Você ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ela, sem ela Ou sem ela A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Você ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ela